Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Me contem! Gente, hoje eu estou muito feliz. Assim, vocês podem achar que é bobeira, mas eu estou muito feliz. Essa pessoa que me mandou isso sabe que eu sou muito feliz, inclusive, porque eu até mandei uma mensagem para ela no WhatsApp e acho que ele percebeu. Não vou falar o nome aqui porque eu não sei se devo falar, mas enfim. Gente, eu recebi um presentinho e eu confesso para vocês, gente. Aliás, não foi só um presente, foi vários. Aqui, gente, é a minha caixa postal, tá? Quem quiser me mandar, ó, está aqui. Então, eu fiquei muito feliz pelo seguinte motivo, tá? Antes de mostrar, eu vou falar. Quando eu li a cartinha, gente, porque veio, sim, não veio não só uma, como veio duas cartinhas. Aqui, duas cartinhas. Gente, eu não enxergo nada, tá? Eu vou ter que chegar mais perto para olhar o que vocês estão falando. Meus amores, amor da minha vida. Então, veio duas cartinhas, né, como eu falei para vocês e eu me emocionei demais. Por quê? Essa pessoa me falou que gosta muito de mim, que gosta dos meus vídeos, que me segue em todos os meus canais. Aliás, tem alguns que ele ainda acho que não conhece, mas é porque também, né, gente, muito canal. Mas o que mais me chamou a atenção é como ele prestou atenção em tudo que eu falo, presta atenção em tudo que eu falo nos vídeos. Que é o que eu gosto, que é coisas que acontecem no dia a dia e, assim, ele reparou no que eu gosto. Meu Instagram, gente, é arrobaoficial.sweetgirls, tá bom? E também tem o meu outro que é pessoal, que eu já posto coisas mais voltadas à minha vida pessoal, né? Aí, já no oficial sweetgirls, ponto sweetgirls, eu posto coisas mais talentos, assim, que faz tempo que eu não posso, mas eu vou postar, tá bom? Aguarde. Então, eu vou mostrar o que eu recebi, né, gente? Boa noite, Adriano, Dina, de toda a sua sua... Ah, quem sabe um dia, né, gente? Vou mostrar. O que eu recebi? Isso aqui. Olha, gente. Fala a verdade. Fala a verdade. Agora que eu vou abrir, gente. Eu deixei pra abrir aqui com vocês. Olhem isso aqui. Isso aqui, gente, é tudo que eu amo. Quem sabe, me conhece, eu sou maquiadora também. Então, assim, isso aqui pra mim vale muito mais do que um perfume caríssimo, entendeu? Vale muito mais do que uma roupa de marca. Isso aqui é muito legal. Gente, eu tô muito feliz, tipo assim, nossa, e eu não tinha esse. E eu falei no vídeo, sabe, gente, que eu amo, 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 amo Boca Rosa. E essa pessoa me escutou. Me escutou, gente. Ó, é um lip tint. Vou mostrar pra vocês como que usa. Vem pra Portugal. Vou, meu amor. Me chama que eu vou. Ó. Que delícia. Não sei por que me lembrou o gosto de corote. Alguém me disse por quê. Enfim, não vou enrolar muito, senão vai ficar muito longo esse vídeo, né? Obrigada. Obrigada. Ó, ganhei também este pó da Boca Rosa. Vou abrir. Eu acho que ele é um pouquinho escuro pra mim, mas não tem problema, gente, dá um jeitinho de usar. Porque eu sou muito branca, sabe? Então, assim, dá um jeitinho. E eu ganhei as duas paletas, gente. Vocês não acreditam? Eu ganhei a carinha de metida. Que é de blush. Peraí, gente. Já veio. Peraí. 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 Amém. 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 Voltei, gente. Desculpem. Sumi. Que meu filho acordou. Bom. Então, né, gente. É... Vou mostrar pra vocês. Então, ganhei esse aqui. Que é o carinha admitida. Que lindo. Que é o blush. Ganhei esse aqui. Agora, sem enrolação, né, gente? Sem enrolação, né? Pelo amor de Deus. Também te amo muito, Lion. Esse aqui. Que é o... Ah, você sabe, né? E esse aqui também. Que é o rímel de passar aqui, ó. Ganhei. Ganhei. Arrebatada. Bem isso, gente. É que vocês não têm noção. Eu... Vocês sabem que eu sou mãe solteira, né? Então, eu fiz o meu filho sozinha. Então... Aí, gente. Tem esse creme aqui. Que eu deixei pra sentir o cheirinho aqui com vocês. Né? É... É, sim. Deixei pra sentir o cheiro aqui com vocês. Tá bom? Ó. Gente. Que... Olha. Olha isso aqui, gente. Ah! Hum... Imagine. Hum... Muito bom. Nossa. Ele é tipo uma... É manteiga. Tá falando aqui que é uma manteiga, né? Vou até tirar isso aqui. Nossa, gente. Que céu. Muito bom. E é muito cheiroso, viu? Muito cheiroso. Quer pegar? Tá. Pera. Então, gente. É um creminho corporal. Hum... Quem nos deu cinco reais. Obrigada, José Souza. Te abençoe muito, muito, muito. Amigo... Ó. Eu quero namorar alguém. Mas estou à procura de alguém ainda. Né? E também... Esse é o último, tá, gente? Ó. Ganhei esse aqui que é de mão. Que eu acho que é... Na verdade, é da mesma marca. E eu acho que é o mesmo cheiro, né? Bacuri. Quem tá com fogo no bacuri? Eu achava que bacuri... Hum... Vamos passar nas mãos, né? Obrigada, gente. Ó. Gente, que delícia. Nossa, eu tô me sentindo. Gente, eu amo essas coisas. Edger. Beijo. Ó. Gente, eu amo essas coisas de sentir cheiro. Sabe? Eu amo perfume. Amo tudo essas coisas. Amo maquiagem. Eu sou super vaidosa, gente. Eu sou muito vaidosa. Nossa. É uma coisa que eu tenho que até repensar em mim. Vocês falam assim... Nossa, mas você não tá nem maquiada. Mas, gente... O vaidado não é isso, né? O vaidado é você tomar banho, ficar cheirosa, ficar... Sabe assim... Sabe? Olhar no espelho e falar... Olha... Você é cheirosa. Ai, gente do céu. Quem namorar comigo... Olha... Se for alérgico... Não vai dar certo. Por quê? Porque eu não abro mão, não. Ó... Então, tudo que eu ganhei foi isso. Isso aqui... E isso aqui, ó. Então, gente... É... Estou muito feliz. Muito obrigada a quem me mandou. Quem quiser me mandar também, pode. A caixa de postal está lá no Instagram. Tá bom? Se vocês quiserem anotar, eu posso falar para vocês a minha caixa de postal aqui. Tá bom? Minha caixa de postal é número 2. Itapeva, São Paulo, CONCEP. 18-400-970. Então, se você quiser me mandar alguma coisa... Já sabe, né? Qualquer coisa, gente. Às vezes, simplesmente a cartinha, que foi o que mais me deixou feliz de tudo. Foi as palavras da pessoa. Que eu fiquei muito emocionada. Porque, gente... Às vezes... É... A gente... Olha isso daqui... Eu sei quanto custa. Eu sei que não é barato. Até porque... Eu demorei, assim... Sei lá... Tem coisa que é que nem isso aqui. Eu não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Então, por quê? Porque... A gente não tem condição de comprar. Né? Então, quando a gente ganha, realmente, é muito gratificante. Mas o que a pessoa manda, que é a cartinha, emociona muito mais do que ver isso aqui. Entendeu? Emociona muito mais. Isso aqui é um complemento. Então, assim, ó... Se vocês querem me mandar alguma coisa, seja maquiagem, roupa, uma coisa íntima, eu vou mostrar aqui nos vídeos, tá bom? E se for roupa, né? Eu vou usar também nos vídeos. Então, assim... Super vai ser utilizado. Qualquer coisa, né? Pode. Manda esse negocinho que você falou, tá bom? Manda que eu tô precisando de um. Eu vi um ontem, gente, no Instagram, que ele é tipo assim. Tem um formato aqui e ele tem um negocinho que massageia o... Sabe? Então... Eu fiquei super interessada. Gente, eu nunca comprei essas coisas pra mim. Verdade. Nunca. Nunca. Se alguém quiser mandar, pode mandar, que eu vou mostrar. E vamos falar, né? Sobre essas coisas. Ai, ai, ai. Isso, me mande uma poesia. Me mande. Amor, estou muito longe pra te enviar presente. Ai, mas não tem problema. Quem não puder mandar, quem não tem... Não quer, não puder, não tem problema, gente. Eu vou amar vocês do mesmo jeito, independente disso, tá? Eu só quero agradecer quem mandou. Porque, assim, querendo ou não, gente... A pessoa, além de ter gasto, teve o sacrifício de ir lá e comprar e pôr na caixinha e pôr pra mim, gente. Isso não tem preço, entendeu? Isso não tem preço. Igual hoje eu falei pra uma amiga minha. Isso aqui, muitas vezes, nem o namorado faz. Muitas vezes, um namorado, pelo menos os que eu arrumei, eu não tive sorte. Não faz uma coisa assim, uma coisa tão linda como essa. Que até mandar uma cartinha super linda, sabe? Então, eu fiquei super feliz. Essa pessoa passou o número dela pra mim, eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Mandei até o e-mail, agradecendo. E, assim, nossa, fiquei muito feliz. Bom, então, gente, eu acabei de gravar um vídeo com essa roupicha. Só que agora, devido aos ocorridos aqui, eu não vou poder fazer muita coisa. Então, eu vou me despedir de vocês. Vou editar esse vídeo e amanhã eu posto, tá bom, meus amores? Vou fazer vídeo com a Nani, tá bom? Só tô esperando ela ter um tempo e eu também ter um tempo pra gente se encontrar. Porque, na verdade, gente, faz uma semana, praticamente, que eu não vejo ela. Na verdade. E, sim... Manda, manda você numa caixa, por favor. Ai, gente. Então, assim, eu vou me despedir já, tá bom, de vocês. E, gente, vou editar o vídeo aqui, fazer minhas coisinhas. E depois a gente conversa mais, tá bom? Ai, que lindo! O canal Através da Nani. Obrigada, meus amores. Que bom, fico feliz. Desculpa o sumiço, tá? Eu vou pedir sempre desculpa pelo sumiço. Porque, assim... É... É, assim... Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Só que tem coisa, gente... É... Difícil, sabe? É, assim... Às vezes, a gente... É muito corrida a vida, sabe? Hoje mesmo, eu tava aqui em casa, na hora que eu cheguei do serviço. E eu tava, assim... Super, assim... Esgotada. Sabe, assim... Cansada mesmo, assim... De tudo, assim... Sabe? Porque a gente tem que ser mil e uma. Mas a gente vence, né? Então, é isso, gente. Um beijo. Eu não vou ficar em pé com esse look. Porque eu quero que vocês assistam o vídeo com esse look que tá, ó... Uma delícia. Tá bom? Então... É... Surpresa, sim. Senão, vocês não vão assistir. Então, tá bom. Um beijo pra vocês. Amo, 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 amo. Amo. Beijo, gente. Lindos, 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 lindos. Tchau, tchau.